Olinda, carnaval, Pernambucanidade. Projeto Pernambucanidade, apoio, centro. Olhos do poeta Augusto, nova energia solar para outra, terra é um Pernambucanidade. Projeto Pernambucanidade. Bom dia, maravilha, Pernambucanidade, mais uma vez, valorizando o que? Nossa, as coisas... Com apoio também da Verti Rouge e Pousada Peter. Espaço agradabilíssimo, belíssimo, com as obras do Peter M. Bauer, alemão, que veio para Olinda e picou, nas suas obras de arte, artista plástico, despontando e apoiando a cultura também. Pousada Peter é conosco. Estamos hoje no encerramento de um projeto cultural, que começou em maio do ano passado. Está aqui o autor, Alexandre Nogueira, conosco. Alexandre, prazer em recebê-lo aqui na Pernambucanidade. Para mim é uma satisfação muito grande a gente poder contribuir, colaborar e viver essa cultura, não é, Pernambucana, no seu programa Pernambucanidade, que a gente está totalmente inserido, e o projeto Cultura de Canto a Canto, que a gente trabalhou o patrimônio. E Olinda, como sendo o patrimônio da humanidade, nada melhor do que a gente começar esse trabalho aqui em Olinda, é reminiscente de um trabalho que a gente também já fez em 99, que foi o Canteiros da Cultura. Esse projeto Cultura de Canto a Canto, qual foi o composto dele? Em que consistiu esse projeto? Ele consistiu em 33 oficinas nas mais diversas modalidades. Em pinturas imobiliárias e em patrimônio, que a gente restaurou aqui na Rua do Amparo, 16 casarios. Em níveis de oficina de alimento decorativo, que foi a parte de recuperação das fachadas em cimento e cal. E de logo em seguida a pintura, para dar uma plasticidade e visual melhor à Rua do Amparo, como um corredor cultural escolhido pela Prefeitura, né? Que a Prefeitura de Olinda fez nossa parceira também, que é um projeto de sistema de incentivo à cultura do Governo do Estado. E a gente vivenciou uma série de oficinas. E o objetivo do projeto era o cidadão vivenciar como personagem central a cultura. Ele fazer parte, ele fazer a escultura junto com o mestre, com o instrutor, ele fazer a pintura, ele pintar na praça, como a oficina de espaço na praça, e pintura especiais, educação musical, que foi dado inclusive por Lenira Murim. A de escultura foi de Médio Albuquerque, que é um caboclo que vai ser colocado ali na Avenida Chipsize. Então o caboclo está muito bonito. Maravilha! E hoje o encerramento com homenageados? É, homenageados e o coroamento com o carnaval, né? Saindo Vassourinhas, que é um dos grandes patrimônios do carnaval, né? Um patrimônio tangível com o Flor da Lira de Olinda e o Maracatu na São Pernambuco. E o Flor da Lira está passando aí? Vamos ver, né? O Flor da Lira está passando aí com o seu frevo de bloco. Vamos! Maravilha aqui, Silvio Botelho, um dos homenageados aqui, e mestre dos carnavais olindenses com seus bonecos. E alguma coisa fazemos nós, né? Porque carnaval é essas coisas assim, bonita como está a noite de hoje, coisa lúdica, mágica. Se a Olinda fosse os três dias de carnaval assim, seria maravilhoso, né? Mas é assim, brincando, se vai vendo o que você está vendo, e eu possa ver e o povo pode vir e brincar satisfeito, porque aqui tem segurança e tem beleza. Quantos anos fazendo boneco? 28 anos, 28 anos em Placana esse ano, já sendo hoje um dos maiores bonequeiros do Brasil e, por acaso, presidente do maior boneco, o Teolinda Homem da Minha Noite. É, está maravilha. Em breve a gente vai visitar lá a casa do meu amigo, Silvio Botelho, a TLE, mostrar todos os bonecos. E o trabalho incluindo o boneco. Eu e o Fico do Crono. O boneco da Pernambucanidade, que ele nos presenteou e ficou muito bonito. Ficou muito legal, Marcelo. E você está de parambilha. Obrigado a você pela sua, muito bom. E deve continuar assim. Em Pernambuco tem tudo de bom, isso é isso, e não tem para quem possa dizer não. É bom demais. É bom demais. Maravilha aqui comigo, Renildo Calheiros, homem articulador dentro de Olinda, um dos grandes políticos pernambucanos, secretário de governo da nossa cidade maravilhosa, Tais Olindas. Prazer em recebê-lo aqui na Pernambucanidade, Renildo. Facílio, um grande abraço pra você, uma satisfação pra mim, estar aqui hoje, nessa noite importante, pro Carnaval de Olinda. São essas pessoas, essas agremiações, que dão a força cultural que o Carnaval de Olinda tem. Pra que essas pessoas saiam, você sabe, é necessário uma grande batalha, um grande esforço, muito entusiasmo, muita dedicação, lutar contra as dificuldades, mas a alegria e a vontade de fazer um Carnaval cada vez melhor acaba sempre prevalecendo. Maravilha, é o projeto Cultura de Canto a Canto, hoje encerrando o projeto do nosso Alexandre Nogueira, e o sucesso total. Nosso Alexandre, Seronildo também, todo o pessoal da Vereda está de parabéns, é um projeto onde eles se dedicaram muito, lutaram muito por isso, e dão, sem dúvida nenhuma, uma grande contribuição à cultura de Olinda e à cultura da humanidade. Estão todos de parabéns. E a gente é sabendo aqui na Pernambu Grandade, com muito prazer e muita honra, jornalista, escritor, um grande amigo também, Orismar Rodrigues, sucesso total essa festa. Maravilha, mais de uma vez, é um prazer enorme estar falando com você. Legal, e você sendo homenageado também? Pois é, é uma honra e uma alegria muito grande eu estar recebendo essa homenagem, que eu não sei se merecia isso, mas eu me sinto muito feliz e honrado com esse presente da Flor da Lira. E você sempre sendo lembrado, essa pessoa carismática, querida aqui, estivemos no Fórum Neocidade, você também foi homenageado, seus poemas foram lidos lá. Você é cidadão de Jaboatão, de Recife, e gravataense. É, eu sou de gravata, mas sou cidadão de Recife e de Jaboatão. Falta de Olinda, quem sabe um dia eu também não recebo o título de cidadão olindense, seria pra mim uma honra. É, e aí, tá lançado, vamos torná-lo cidadão olindense também. Vamos ser pra isso. O jornal, o sucesso total, nosso jornal de comércio. Graças a Deus, tá indo ótimo e uma carreira difícil, muito trabalhosa, mas vai muito bem, obrigado. Parabéns. Alguma novidade em termos de livros pra gente? Esse ano, sim. Setembro, outubro, sai um livro de contas e depois outro de poesia. Vamos lançar aqui na Perâmica. Vamos lá. Prazer, prazer. Sucesso e muita energia. Obrigado pra vocês também. E a gente aqui com Gilson e Denis, que são representantes da Coral, que tá apoiando esse projeto. Prazer em recebê-los aqui. E vocês apoiando a cultura e a gente divulgando aqui. E a energia é essa, é apoiar a cultura pernambucana. Na verdade, a gente não podia ficar de fora, né? Porque a cultura pernambucana, o carnaval, o nosso frevo, isso tudo, isso tudo é cor, tá? Então a coral, ela, ela não podia estar de fora disso. Colorindo, dando vida ao evento. Tá conhecendo mais da força dessa cultura brasileira, que é pernambucana, né? Eu tô há nove meses no Nordeste, que eu tô de São Paulo. Tô amando essa região, não se falar, né? E primeira vez que tô participando da festa. E parabéns, pessoal da Veredas, Prefeitura de Olinda, a tudo que tá sendo uma maravilha. Pra mim tá sendo uma grande novidade. E a participação da coral tá sendo muito benéfica pra nós. Maravilha, parabéns a vocês. Tudo certo. Maravilha, a gente que cerra o programa aqui com duas figuras que estão agitando recebem os meus culturais. Aqui do meu lado esquerdo, Peter M. Bauer, que está apoiando a nossa vinda hoje pra essa cobertura do projeto Cultura de Canto a Canto. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Alemão, que veio para as Olindas e fincou, né? Fincou sua arte aqui. Ficou, eu já tenho raízes agora. Maravilha. Sim. Na Rua do Amparo? 215. 215. Telefone. 3439-2171. 3439-2171. Aí você descobre mais sobre a obra de Peter M. Bauer. E aqui do meu lado direito, Valdir Coutinho, jornalista, artista plástico, agitador cultural, promotor do Baile dos Artistas. Foi um grande sucesso. Ele esteve lá. Prazer em recebê-lo aqui. Opa, Márcio. Estamos aqui nesse grande evento que é o primeiro Baile Monumental de Olinda, promovido pela Veredas e pelo Bloco Flor da Lira e nas pessoas de Alexandre Nogueira e Seronil do Guerra, homenageando os amigos da cultura. Eu estou aqui como mestre de cerimônia. Maravilha. E o Baile dos Artistas é sucesso atual, né? Foi muito bom, muito bonito. Esperamos superar no próximo ano. O grande sucesso foi esse ano. Você gostou? Gostei. Parabéns. Estava lá cumprindo. O pessoal já viu as imagens aqui na TV Jornal. Maravilha. Você já foi destaque do baile e hoje em dia continua sendo o nosso grande amigo da pernambucanidade. Só não conseguimos falar com ele, claro, porque ele estava lá totalmente envolvido e a gente não achou o Valdir. e na festa. Mas achamos hoje aqui e encerramos o nosso programa com muita energia. Obrigado, Valdir, pela presença. Obrigado também pela cobertura que você fez aqui nessa festa. Maravilha. A gente vai, o projeto continua, energia total, com apoio de Jornal do Comércio, Shopping Guararapes, fazendo também o apoio da Pousada Peter. Pousada Peter, conosco, na Rua do Amparo. Você descobre o trabalho do Peter M. Bauer. E lembra-se que esse alemão que veio para Recife, para Olinda, está valorizando o que é de Pernambuco. Restaurante e o Laçador também conosco. Pernambuco é cultura. Cultura pernambucana você encontra aqui no projeto Pernambucanidade. Fiquem com Deus e bom dia! A República é filha de Olinda, alva estreita que fugirão e não pinda de esplendor com seus raios de luz. Liberdade o teu filho proclama dos escravos o peito se inflama ante o sol dessa terra. da cruz salve a terra dos altos coqueiros e beleza e sobrepo estremal nova ruma de bravos guerreiros Pernambuco imortal 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 da cruz da cruz da cruz Vamos lá.